E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Corrida da Morte no GTA IV, pessoal. Pois é, essa é a nossa minissérie de final de ano. Eu estou aqui dando um rolê com o nosso... Como é que é o nome desse carro mesmo? Esqueci já. É o... É tipo Camargo, é sei lá. Você é burro, cara. Que loucura. Ah, foda-se. Vamos para a próxima corrida, pessoal. No último vídeo a gente fez a corrida número 1. E agora a gente vai fazer a corrida número 2. Obviamente, né? Sequencial, jovem. Death Race, corridas e a gente vai na corrida Highway 1, ou seja, rodovia 1. Apertei Race e vamos escolher o nosso carro no último vídeo. Então, eu fui com o Mustang. Dessa vez eu posso ir com o Porsche, com o Duques, com o Huntley e com a NRG. Eu vou com o Porsche, velho. Eita, porra. Já começou aqui o bagulho, ó. E hoje eu vou começar mandando bala já. Mas, galera, vamos acompanhar isso um pouco, porque a última vez foi muito fácil, velho. Eu quero ver como é que eles fazem aqui a corrida. Mano, os caras são cabulosos também, né? Não tem muita boiada não, fio. É, missa atrás de missa, jovem. Uia! Falou aí pra vocês. Mano, esse bagulho é muito foda, velho. Já era. Já tirei dois adversários, já. Tomei dois. Agora eu tenho que passar aquele... Eita, porra. Huntley correu ali, rapaz. Vamos mandar missa. Eita, porra. Tem bloqueio de estrada. Oh, ele parou. Ele arregou, velho. Ele arregou, ele arregou. Ah, mas eles estão vindo de novo, ó. Demorou. A gente vai continuar. Deixou ele explodindo. Estamos indo pela Highway. Eita, porra. Caguei. Caralho, no teste do carro eu tinha visto aqui que esse... Que esse carro fazia isso. Eita, eu tô levando tiro aqui até a porra, mano. Eita, vai. Limpa o cerco. Sai. Nossa, não dá nem graça. Eu bato no carro da polícia, parece um papel. Sai, filho. Sai daqui. Espero que não dá pra tirar pra trás o míssil, não, velho. Vamos continuar insistindo aqui. Ai, 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 ai. Consegui. Caraca, tinha o... No filme tinha uma paradinha que eles atiravam pra trás, né? Aquilo lá era errado. Eles jogavam uns espinhos. Puta, errei o caminho, mano. Que merda. Caralho. O cara vai... Eles vão passar, mano. Meu Deus do céu. Caralho, cadê o checkpoint, mano? Ai, meu cacete. Ai, caraca. Puta merda. Pra acompanhar os caras agora vai ser foda. Eu perdi o caminho da pista, velho. A gente acaba se distra... Nossa, mas agora eu pilotei, hein, moleque. Pilotei, hein, moleque. Ih, ih, ó. Na câmera bonitaça aqui, ó. Nossa, eu sou muito motorista. Para com isso, rapaz. Demorou. Eu passei os caras pelo jeito, ó. Pelo jeito eles perderam o controle de novo. E eu estou disparando na frente. Tem um cerco policial ali na frente, ó. Valeu, falou. Caraca, leque. Lembrando, pessoal, se vocês quiserem mais corridas da morte, não esqueçam de avaliar o vídeo desse ano. Ah, não. Não. Ferrou. Ferrou porque não tem como... Não tem como dar spawn. Eu vou ter que achar um caminho para chegar até lá em cima. Gente, e agora? Rodei, hein. Rodei. Vou perder essa corrida aqui porque eu fiz cagada. Ah, tem uma subida aqui, ó. Vamos por ela. Nossa, que merda. Eu vou perder, hein, velho. Sai daqui, filha da puta. Sai. Consegui. Voltei para a pista. Porra, mano. Me ferrei. Eu nem parei de pensar que... Podia dar merda se eu saísse da pista. Beleza. Agora a gente passa por aqui. Putz, os caras dispararam, mano. Deixa eu ir seguindo por aqui. Tá ali, ó. Beleza. Eu acho que eu vou ter que fazer o retorninho, então. Ah, não. Eu teria que ter descido daqui, né? É. Então eu vou ter que... Primeiro que subir, né? Pegar esse aqui e agora voltar. Putz, a grila. Que cagada que eu fiz, hein, jovens. Ai, ai. Quase me fudi de novo. Caralho. A polícia. Tem um policial atrás de mim, mas agora já... Ah, tem um cara parado aqui na frente, ó. Vamos ver. Sai da frente, vocês. Seus trouxas. Opa. Passei o... Ah, passei mais um, acho. Ah, não. Passei não. Passei um. Beleza. Melhorei um pouco minha posição, né? Mas os outros dois dispararam na frente ali. Pra eu chegar neles vai ser difícil, mas vamos tentar, né? Não vamos desistir, velho. Será que tá com cara de que tá acabando? Porque a gente já saiu da alta estrada. Eita, porra. Olha o outro aqui, respawnando loucamente sozinho. Melhor pra mim, né? Fazer essa curvita. Eita, porra. Passou alguém voando por cima de mim ali. Vocês viram, velho? Caraca. Passar aqui por fora. Beleza. Nossa senhora, eu sou muito ruim no teclado, mano. Meu Deus do céu. O teclado é um desafio à parte pra mim. Pior que o filho da mãe tá aqui atrás de mim, velho. Ele não tá atirando, que bom, né? I got a highway to hell. Ó. Ah, não. Caceta. Volta, filho. Volta, filho. Pior que você pá de Moscou também. Vou tentar derrubar ele com o míssel. Pum, errei. Vai, vai, vai. Faz a volta, faz a volta. Ó o miado. Ele veio me matar, velho. Largou a corrida pra mim. Ah, alguém terminou a corrida já. O Racer 2 terminou a corrida. E eu terminei em segundo. Ah, que triste, né? Não ganhei essa, mas tudo bem. Foi boa ali, ó. Os quatro terminaram dessa vez. E nos vemos então, pessoal, no próximo vídeo. Em uma próxima corrida mortal. E aí eu acho que eu vou jogar The Huntley. Huntley vai ser irado, né, velho? Porque ele vai ser lentão e tal, e pesadão. Olha. Agora a estrada ficou legal aqui pra mim. Só eu com o meu veículo da morte aqui. Rapaz. Você me respeita, rapaz. Você me respeita, rapaz. É, galera. É isso aí. Se vocês gostaram, então não esqueçam de avaliar. Muito obrigado por estarem acompanhando essa série sensacional e extremamente divertida de mods. Que nada mais é do que um treino pro GTA V. Muito obrigado, pessoal. Um abraço do Patife. Espero vocês na próxima. E valeu!